Confira as notícias do dia, Analea. Requerimento parlamentar cobra medidas urgentes para combater possíveis avanços da M-Pox, popularmente conhecida como varíola do macaco. A criação de um centro de operações de emergência em saúde também foi sugerido. Dois casos foram confirmados no Amazonas. Obreiros são homenageados em sessão especial. Levar a palavra de Deus em hospitais e presídios, amparar aqueles que passam por situações de vulnerabilidade social que estão entre os papéis desses voluntários. Para poder chegar às pessoas aflitas, desesperadas, drogadas, viciadas, pessoas que para o mundo é lixo, mas para Jesus são importantíssimas. O presidente do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais, desembargador Altair Leimos Jr., recebeu da Assembleia o título de cidadão do Amazonas. O Amazonas tem sido muito especial porque realizamos encontros aqui. Esse ano já é a terceira vez que eu tenho a honra de vir. A última como visitante, a próxima já como cidadão amazonense, e isso me engrandece muito. Eu sou Raquel Buquerque e esse é o Aleianha, um minuto. E aí E aí E aí E aí